Vale a-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar Seu nome é Chico, velho Chico, homem feito só de amor Seu nome é Chico, velho Chico, vale a-me Deus, nosso Senhor Vale a-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar Seu nome é Chico, velho Chico, homem feito só de amor Seu nome é Chico, velho Chico, vale a-me Deus, nosso Senhor Sonho lindo ver o mundo, ver o céu olhar A esperança, a vida eterna Só de amor no peito, no peito Olha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar Seu nome é Chico, velho Chico, paz que todo mundo quer Seu nome é Chico, velho Chico, Chico Javier Seu nome é Chico Javier Seu nome é Chico, velho 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 Chico, vel